E aí rapaziada, esse é o vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal e hoje eu quero mostrar uma ferramenta revolucionária que está prometendo a gente descobrir problema no cabeçote sem a gente precisar desmontar do carro É meu parceiro, é isso mesmo que você escutou Eu comprei essa ferramenta e é o primeiro carro que estamos testando hoje É uma Paraty que veio pra gente, que teve um probleminha na junta do cabeçote A gente já diagnosticou, tem até alguns detalhes ali das velas que já diz muito no carro, problema do carro em si e tal E a gente vai testar essa ferramenta, por quê? A gente está pra sacar o cabeçote fora pra gente trocar a junta do cabeçote Então já pra aproveitar, a gente está fazendo esse teste pra saber se a gente vai ter que levar o cabeçote na retífica pra fazer alguma coisa A gente vai testar empenamento também, tanto do bloco como do cabeçote pra gente ver se vai ter que fazer alguma coisa e tal Mas basicamente eu quero nesse vídeo mostrar pra vocês o quão bom é ter ferramenta pra gente poder dar diagnóstico melhor pro cliente Até pra ele não gastar tanta grana sem necessidade Porque você imagina quantas pessoas até hoje já precisou ter que tirar o cabeçote porque o mecânico não tinha ferramenta Ter que tirar o cabeçote, às vezes não era, mas aproveitou e fez, era outra coisa, enfim, gastou dinheiro sem necessidade Então é por isso que eu quero fazer pra que o mano também não gaste dinheiro desnecessariamente, beleza? Então vamos lá, se você curtir esse conteúdo, peço pra vocês, é de graça, é algo que é de graça Se inscreva aqui no canal, vê se você está inscrito, ative o sininho, deixe o seu like E é isso aí, você fortalece a gente Siga aqui também a gente nas redes sociais, aqui no caso o Instagram Que as informações aparecem lá primeiro do que aqui no YouTube E é isso, deixa eu mostrar um pouco da ferramenta Vou falar um pouco pra vocês porque já está meio que adiantado Mas eu acho que pra quem quer ter essa ferramenta Ou assim, só pra ilustrar pra vocês, é algo até simples de saber, tá? Então vamos lá no carro Bom, o carro em questão é uma Paraty com motor AP Ela é turbo, como está dando pra ver aí E ela conta com motor forjado Então como eu já especifiquei, ela está com problema na junta Que está vazando água Que de repente isso eu não falei, mas está caindo água pra dentro do cilindro E como a gente descobriu isso, foi de uma forma até bem simples Pelas velas, estão vendo que três velas estão boas E essa aqui, ela está com um enferrujado na ponta Então isso aqui é um indício que o carro estava bebendo um pouquinho de água lá no cilindro Então a vela já diz muito na questão de saúde ali dos cilindros, né? Então vendo isso, sabendo, o dono foi lá Porque ele ia viajar com esse carro, ele foi lá Tirou a vela, colocou um papel Depois de um, acho que um dia O carro parado E realmente viu que tinha o aditivo dentro do cilindro Tá aí, ok Então foi desmontado aqui Eu desmontei a tampa, não precisava fazer isso Mas como eu vou ter que sacar o cabeçote fora Foi desmontada a tampa pra mostrar pra vocês como é que vai ser feito O procedimento aqui pra gente descobrir isso aí Primeiramente, eu apoiei aqui Deixei uma chave Porque quando a gente aplica o ar comprimido aqui Injeta ar aqui O motor, por estar sem as velas, ele fica muito leve Então a tendência é ele querer girar Conforme vai aplicando a pressão Então é muito que provável que ele vai pegar Esse câmbio aqui, como dá pra ver Essa ponta aqui aciona a válvula E essa outra ponta aqui aciona a válvula É o que empurra esse carinha aqui pra baixo E faz a válvula abrir Então ele tá pra cima por um motivo Justamente porque eu não quero que ele acione as válvulas E por esse motivo que eu tô com essa chave aqui também apoiada Pra poder segurar Abrir aquele carinha ali E não deixar o motor girar Como eu vou fazer isso com uma mão só Eu não sei Mas eu vou tentar aqui fazer Mostrar tudo pra vocês, tá? Nem que eu coloque GoPro na cabeça, enfim Só pra vocês terem uma noção de como é que vai ser Então foi retirada aqui a tampa Pra facilitar a visualização Eu vou mostrar todos os cilindros pra vocês Foi retirada todas as velas Como tá até as velas ali Foi aplicada a ferramenta aqui Eu tô aqui com o meu compressor conectado aqui E aqui a escala é o seguinte, ó Eu aplico pressão máxima, tá? Que aqui no caso ele tá me dando aqui mais ou menos Que a pressão máxima é de mais ou menos 100 psi Que é o que tá aqui Que seria o 0% Quanto maior a pressão que tiver lá Melhor pra gente saber se tá com boa saúde ou não Então você também tem essa outra manômetro Pra você ver a pressão que tá vindo lá do compressor E aqui você conseguir medir também pra ver se é a mesma pressão Pra você tirar a contraprova E nisso aqui a gente tem a escala verde Que seria a escala boa Que estaria com a vedação boa E tem a escala vermelha Que seria já a vedação ruim, tá? Então o que a gente vai começar a fazer aqui? Eu tenho que esperar agora o compressor encher lá Porque ele tá com quase 6 bar Que no caso aí seria esse vermelho aqui, ó Que é a medição de bar Que ele vai começar a encher Então eu vou deixar ele encher Até 8 bar Pra gente começar a fazer Que é quando ele desarma, né? Isso é importante frisar pra vocês Que é quando ele desarma Que vai ser o ideal pra gente conseguir Tá fazendo esse teste aqui, beleza? Deixa eu fazer um tramitezinho lá Pra ver se eu consigo fazer o compressor armar Depois o compressor encheu Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a pressão de ar Tô segurando aqui de uma certa forma Pro motor não girar, ó E vamos aplicar aí a pressão máxima aí, ó Tô vendo que ele tá na escala verde, ó E aí agora o compressor ele tá esvaziando Mas isso quer dizer que Todas as válvulas estão vedando Outra coisa que dá pra você saber também, ó Que dá pra escutar uns barulhos de ar aqui, ó Por quê? Esse carro aqui, como ele é um motorforjado Ele tem folga maior nos anéis Então dá pra você escutar o ar vindo Lá do cárter, né? Mas ele tá vedando Aí o compressor tá perdendo pressão, né? E basicamente ele vai ficar caindo Então vou esperar ele acionar de novamente Pra gente tá colocando agora no outro cilindro Agora a gente vai pular do 1 Que aí a gente vai na ordem Aí, armou, né? Agora vamos esperar pra gente poder explicar, né? Senão vai ficar bem difícil Voltando aqui à explicação Então é o seguinte A ordem de ignição aqui é o seguinte, ó Esse aqui é o cilindro 1 2, 3 e 4 A ordem de ignição é 1, 3, 4, 2, né? Como eu já comecei aqui pelo primeiro Eu agora vou mudar pro 3 Depois eu vou pular pro 4 E depois eu vou pular pro 2 Porque exatamente com a forma que eu vou girando o motor Essa válvula aqui, ó Válvula não, desculpem Esse comando aqui ele vai ficar com os dois camis virados pra cima Depois esses dois aqui vão ficar com os camis virados pra cima E depois esses aqui vão ficar com os camis virados pra cima Então fica muito mais fácil a gente poder tá fazendo todos esses testes aqui Beleza? Então o que eu vou fazer exatamente é isso Eu vou trocar de lugar Vou tirar ele aqui do primeiro Vou pular pro terceiro cilindro Vamos ver Vamos girar o motor aqui E boa E até dá pra ver aqui, ó O comandinho dele aqui, ó 049H Agora já me pulando já pro terceiro cilindro Vamos fazer o mesmo teste O compressor lá tá cheio Vamos jogar ar Lembrando que tá, ó Os dois camis pra cima E vamos jogar e dar ali ar, ó Ó, já tá lá na escala verde Isso é bom Ó, tá vendo? Também tá Terceiro cilindro Também tá com uma ótima saúde Em sua sede de válvulas e cilindros, né Anéis e tal Vou deixar ele esvaziar de novo Porque senão ele vai entretar de novo com o meu teste Vamos pular agora pro quarto cilindro Que é o próximo Vamos botar os camis iguaizinhos, ó Virados para cima Lá tá quase já E vou fazer o teste lá também Ó, agora acredito que não vai soltar Normalmente, ó Os dois camis pro alto Pra vir daqui, ó Tá no alto lá Também Aplicar a pressão Tirar aqui Aparentemente saudável também, ó E aí Bacana Tá no verdinho Na escala do verde A gente vai agora Pro dois Dá pra escutar também, ó Como tô, os outros cilindros O ar vindo do cárter Botar lá no Dedo no furo Aqui dá pra Sentir o ar vindo Né, pela maior folga Como eu expliquei Motorforjado E é isso Vamos pro Segundo O último cilindro Que é o número dois E é isso Infelizmente no dois Infelizmente no dois Não vamos conseguir fazer Porque Acontece o seguinte Até mandei mensagem pro dono aqui Só pra vocês verem Vou dar uma aumentada aqui Só pra vocês entenderem Tão vendo aqui Essa aqui é a Rosca da ferramenta Ó, tão vendo Que Ela Para ali, ó Logo na cara Ela não entra tudo de uma vez Beleza Todas os Todas as roscas Onde vai As velas Estão assim Menos o segundo Esse aqui é o segundo Cilindro, ó Vou colocar a ferramenta A ferramenta, ó E ela não dá rosca Eu sei que o dono já tinha falado Que já foi recuperado Alguma rosca dessa aqui Só que eu tô tentando Ver com ele Qual foi Porque Todas elas Estão justas Essa aqui tá justa Primeiro cilindro Justo Terceiro cilindro Justo Tanto é que a gente Conseguiu fazer o teste Quarto cilindro Justo Tanto que a gente Conseguiu fazer o teste Só que o segundo Que é o último cilindro É sempre o último Cara, é sempre o último Ele não tá pegando a rosca Ele tá com a rosca mais larga Eu não sei se eles usaram Aquele macho Pra fazer a rosca Que é cônico Que ele vai aumentando, né Então ele só vai conseguir Pegar com a rosca Mas lá pra dentro Então infelizmente O meu é que ele não tá conseguindo Pegar Ele tá entrando Muito frouxo E isso dá pra ver Até com as velas de ignição Pegando a vela aqui Que tava no segundo Se você perceber No primeiro cilindro Eu vou só apoiar aqui E eu acho que dá pra ver aí Aonde que ela fica Primeiro cilindro Só tô apoiando E vou botar agora No segundo cilindro Como é que ela entra Muito mais Se eu ficar balançando Ela vai querendo entrar Infelizmente Não vai rolar Fazer esse aqui Esse aqui A gente vai ter que fazer Da forma arcaica Como eu já vou ter que tirar O cabeçote mesmo A gente vai da forma arcaica Que é encher de água Tal Piriri Parará A gente mostra isso aí Pra vocês No canal Como é que é feito Só pra gente ter certeza Que o segundo aqui Também tá de boa E depois a gente faz Vamos fazer a conferência Também dos tuxos Só pra ver Como é que tá a regulagem O segundo cilindro Que a gente não vai conseguir Fazer os testes E vamos seguir A desmontagem Mas ela perdi um tempinho aqui Mas eu consegui voltar Tirei aquele prolongador Coloquei a mangueira aqui direto Não sei se vai funcionar Se ele pode Variantar isso pra fora Mas o seguinte Já encheu lá o compressor Vamos Vamos colocar ar aqui na bagaça Vamos ver aqui Ó Sem É isso aí Ó Tá no verdinho Como manda lá o figurino Sem PSI Mais ou menos Tá no verde Tá no aceitável Coisa linda Tá filé Então Conseguimos testar todos Show de bola Então agora é só Desmontar Não vamos precisar mandar Pra retificar Pra fazer nada de Cabeçote Nem nada Né Talvez Só mandar fazer Essa rosca aqui Ó Mandar dar uma regularizada Nessa rosca aqui E já era E agora Depois Futuramente A gente vai testar agora Algumas outras coisas Vamos anotar aqui Regulagem de válvulas Que de repente Nós já vamos fazer Vamos botar na medida Aí que a gente vê Que é o padrão do AP Aí E boa Então o vídeo É basicamente esse Descobrimos aqui É uma ferramenta Muito útil Pra gente descobrir Se o cabeçote As válvulas estão boas Ou ruins Sem precisar tirar o cabeçote E assim resolver O problema do cliente Só pra gente ver O que que precisa E o que não precisa Beleza Então o vídeo tá aí Mais um informativo Aí pra vocês aqui Que é Canal É sempre assim E é isso rapaziada Então ó Se vocês curtirem Ajuda pra caramba Deixa o seu like Se você curtiu Essa informação Se inscreva-se no canal Se você não é inscrito E ative o sininho Beleza E essas atitudes Já ajudam pra caramba Aqui o canal Beleza E siga a gente No Instagram Também Valeu Tamo junto E aquele abraço Tchau